Essa ajudante de cozinha está com sintomas da gripe e desde ontem não consegue se consultar no pronto atendimento da Praia do Suá, em Vitória. Segundo Raíssa, ela já chegou a ir em outras unidades de saúde, mas também enfrentou dificuldades para ser atendida. Eu cheguei aqui ontem, era 4 horas da tarde, não consegui ser atendida, fui embora 11 horas da noite sem ser atendida, não consegui ser atendida. Aqui não estava tão cheio, porém, eles não estavam atendendo direito, só estava chamando na classificação, botava um pouco de gente para cá, um pouco de gente para lá, lotava de gente, mas no médico mesmo, eles não estavam chamando. Estou aqui de novo para tentar ser atendido. Febre, calafrios, dores musculares, tosse e dor de cabeça. Esses são alguns sintomas típicos já conhecidos da síndrome gripal, ou conhecida gripe. Mas com esses casos da doença em todo o Espírito Santo, e com as unidades de saúde cheias de pacientes, é preciso saber a diferença dos sintomas com a síndrome respiratória aguda grave. Gripe, ele é uma doença causada por um conjunto de vírus que a gente chama de influenza. Esses vírus e influências têm vários subtipos, existe o H1N1, H3N2, dentre diversos outros, né? Mas de maneira geral, o que eles provocam? Uma síndrome gripal, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, uma prostração intensa e febre. A febre pode ser alta, geralmente dura até cinco dias e deixa a pessoa bastante prostrada. De acordo com essa infectologista, é importante perceber quando esses sintomas passam a se associar à falta de ar e desconforto respiratório, já que nesses casos é preciso até mesmo a internação do paciente. Síndrome respiratória aguda grave é uma consequência de uma infecção respiratória. Pode ser pela Covid, pode ser pela influência, pode ser por outros vírus. Ela é uma forma mais agravada dessas doenças respiratórias. É quando a pessoa já tem dificuldade para respirar, já está com a pressão um pouco mais baixa, é uma forma grave de infecções virais. Quando você chega nesse ponto da síndrome respiratória aguda grave, hospitalização é necessária, porque é o ponto que a pessoa já tem dificuldade de oxigenar, de respirar, então ela precisa ser hospitalizada. Para gripe ou influenza, os grupos de maior risco são idosos, gestantes e crianças. Esses são os mais vulneráveis quando a gente fala de influenza. O Ministério da Saúde chegou a determinar a implantação de um sistema de vigilância epidemiológica da influenza em todo o Brasil, incluindo a vigilância da síndrome gripal. No Espírito Santo, por exemplo, são nove unidades espalhadas que estão enviando os materiais coletados pelo LACEM para a pesquisa do vírus. Em seguida, caso tenha alguma variante suspeita, são encaminhadas então para Fiocruz. O LACEM é muito importante nessa estratégia epidemiológica de distribuição, até para entender se a variante, a cepa da influenza que a gente tem aqui, tem alguma característica específica, diferente do que a gente esperava, por que ela surgiu em dezembro, que não é uma época típica de influenza. Então, essa é a grande surpresa também, o momento da epidemia em dezembro, que a gente não espera esses casos, entender a distribuição mesmo dessas linhagens do influenza. Até porque é preciso entender o que circula agora para se produzir a vacina do próximo ano. Todo ano, a composição da vacina da gripe muda. E o que entra na composição é justamente as variantes que circularam no ano anterior. Então, entender o que está circulando agora é muito importante para a nossa proteção do próximo ano. A Secretaria da Saúde chegou a informar ainda que, em decorrência da pandemia do coronavírus, todos os casos de síndromes gripais passaram a ser considerados casos suspeitos a Covid-19 e encaminhados para a testagem. Aqui no estado, por exemplo, em 2021, os exames analisados pelo Laboratório Central têm indicado a predominância da influenza, a subtipo H3N2. Mas, até o momento, não há confirmação de que a cepa que está circulando no Espírito Santo é a mesma que tem sido observada nos demais estados. A previsão de como isso vai se comportar, o tempo que vai durar essa epidemia de influência depende muito do comportamento da população. Se a gente tomar os cuidados que precisa, até mesmo para a Covid-19, a gente vai conseguir diminuir muito mais rápido esse número de casos porque quebra o padrão de circulação viral. Então, se você consegue quebrar o momento da transmissão, mais rápido a gente chega ao fim da epidemia. Por isso, Ana Carolina de Torres destacou a importância das medidas de prevenção para síndromes gripais, como a vacina. Até o momento, a cobertura vacinal dos grupos prioritários é de 78,6% no estado, sendo a meta estipulada de 90%. O uso de máscaras é muito importante para a prevenção de gripe, distanciamento social, evitar contato próximo com pessoas com sintomas respiratórios também é um cuidado que a gente vem perdendo e precisa reforçar. Se você tem algum sintoma respiratório, evite contato com outras pessoas para disseminar a doença. Higiene de mãos também é muito importante.